Eita rede social Um novo jeito de partir corações Olhe para a sua estrada, veja o que passou e deixou pra lá Temos muita história, nossos simples retratos contam essas memórias Tenho tua presença ressoando no corpo nesses versos e notas Que passe bem longe essa saudade dolorosa, como o teu aroma no ar Ver que o passado e o nosso futuro não está lá Ver que o passado e o nosso futuro não está lá Ver que o passado e o nosso futuro não está lá Ver que o passado e o nosso futuro não está lá Jiu, 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 jussara elétrica O caldo mais grosso do mará Caminhando pelas ruas, nas ondas, no tempo ou tuas sósias faz acalmar A ideia de um retorno platônico que faz a falta de amar Mas como somos livres de um futuro incerto que fica na troca do olhar Hoje vejo suas fotos passando o nosso passado na timeline Nosso passado e o nosso futuro não está lá Vê que o passado e o nosso futuro não está lá Vê que o passado e o nosso futuro não está lá Vê que o passado e o nosso futuro não está lá Vê que o passado e o nosso futuro não está lá Vê que o passado e o nosso futuro não está lá Vê que o passado e o nosso futuro não está lá